Existe um amigo que vai lhe ensinar E o problema drogas merece atenção E pra manter-se a salvo é preciso dizer não Proete é o programa, proete é a solução Contando outras drogas, ensinando a dizer não Hoje, 22 de novembro de 2016 O comandante do 23º material de polícia militar metropolitana E demais parceiros do Proete Sentem-se honrados com a presença Para a solenidade de formatura do Programa Educacional De resistência às drogas e à violência Proete Sesc 2016 Com as séries iniciais do ensino fundamental Dando início à solenidade Convidamos para compor a presença de honra Do Capitão PM Pedro Ferreira da Cunha Neto Comandante da 1ª Companhia do 23º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo Senhora Maria Luísa da Cunha Marques Vasco-Governadora do Lions Sumaré Senhora Mário Humorini Do Rotary Alpe de Pinheiros Professora Liliana Aparecida de Campos Representando a Faculdade Otec Professor Antônio Mário Cunha Representando a Faculdade e Conservatório Souza Lima Senhora Lucie Leite Balbi Representando o senhor Lino Eduardo Fecchio Tesoureiro da Campos Pinheiros Senhora Luiz Queiroz Do Lions Clube Sumaré Senhora Dorinha Também do Lions Clube Sumaré Senhor Manuel de Oliveira Maia Do Rotary Alpe de Pinheiros Presidente de Sescom Representando a Dirigente Regional de Cina Rosângela Valim Acho que estão todos aí Tá faltando alguém? Quem? Dove quem? Renata Porfim Ascordado Presidente de Sescom Presidente de Sescom Eu te avisei que era proibido Você não me supor Eu fui ficando agressivo Já que não apoia a cocaína e esse carro Me arresolta a cabeça E você que eu roubo a carro Sem muita devida Me levou você pro carro Esqueceu da sua vida Não vou tomar de seu lar Ei, meu irmão Me dê a sua mão A vida tem saída A vida tem uma solução Proédio é o programa Proédio é a solução Procedendo Procedendo Com as drogas Ensinando a dizer Sertão Quando o amor próprio Comprolando a questão Sem santas consequências Resistindo a pressão Com o amor a própria vida E as drogas Dizerão Quem ensina é o amigo Mas é a sua decisão Proédio é o programa Proédio é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer Sertão Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Se um programa Drogas Merecem atenção Pra manter-se a salvo É preciso dizer não Proédio é o problema Proédio é o programa Proédio é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer Sertão Proédio é o programa Proédio é a solução Lutando contra as drogas Existe um programa Existe um programa Ensino a dizer não Legenda por Sônia Ruberti